O penúltimo capítulo da minissérie Movimentação em Padra é o Responde. O que acontece durante e logo após o golpe? Bom, o quarto item da movimentação seria o Responde. O que acontece antes, levemente antes do golpe, durante o golpe e logo após o golpe? Na verdade, hoje em dia você tem diversos passos que os jogadores fazem, de movimentos que os jogadores fazem quando eles estão executando um golpe. Mas a gente vai trabalhar aqui o passo pivô ou pivot step, que é um passo que você acaba usando desde o jogador social até o jogador avançado e ele é útil e prático de fazer. Então, na verdade, o que seria? Vamos lá, de novo, a gente começa lembrando da nossa postura inicial, base mais aberta, base mais larga, o corpo inclinado, centro de gravidade mais baixo, split step na hora que a pessoa bateu, aí o primeiro passo de reação, vamos correr, aí vamos ajustar. Durante o último passo, durante o golpe, o que seria o passo pivô ou pivot step? Seria o giro do pé direito, para que você gire o quadril, e com isso você vai melhorar a potência do seu golpe, vai estar iniciando a recuperação, e ele inicialmente serviu para estabilidade. Então, esse passo tem três finalidades, te estabilizar para você chegar equilibrado na batida, que seria esse primeiro movimento, você chegou estabilizado. O segundo, gerar potência através da rotação do quadril, e você não perde nenhum passo e não perde tempo, você, ao mesmo tempo que bate, já está aproveitando a energia para executar o golpe. E o terceiro seria você já estar em uma posição inicial para você começar a recuperar mais rápido, ou por aqui, ou num passo cruzado, pela trás ou pela frente. Então, o importante no tênis e no movimento, é que a gente não dissipe energia, que a gente não perca, não entre em repouso. Então, muitas vezes você vê o tenista fazendo, bate, para, executa, recupera. Na verdade, a gente vai aproveitar todas as energias. Movimento, empurra o chão, o chão devolve a força, e a gente está pronto para recuperar, e essa força foi usada no golpe. Bom, agora só falta o último capítulo dessa minissérie. Se, por acaso, vocês não assistiram os três primeiros, não tem problema. É só clicar aqui, ó. Espero que vocês nos sigam para assistir o último capítulo dessa minissérie na próxima semana. Obrigada!